Tá, vamos lá, solta aí, vamos ver o que vai dar. E aí galera do Jiu-Jitsu, tudo beleza? Ficou tranquilo? Espero que estejam todos bens, passando por essa pandemia aí da melhor maneira possível, mais consciente possível e nunca deixando de praticar uma atividade física. Galera, o papo de hoje é um papo reto, é sobre o crescimento do Jiu-Jitsu feminino, tanto no Brasil como no mundo, que é um negócio espantoso, tá crescendo a cada dia mais e mais meninas talentosas estão aparecendo por aí. Não posso deixar de agradecer aqui o apoio e a ajuda de sempre do meu irmão Fabrício Britos, da Brasil Combat, lá do Rio de Janeiro, um cara sinistro, irmãozão, brother. E galera, quem estiver precisando de kimono, Brasil Combat, é a marca aí que eu estou indicando e vários atletas de ponta aí estão indicando. Então qualquer coisa, vou deixar aqui depois o link, é só clicar e me procurar aí que vamos fazer aquele negócio bacana. Brasil Combat, hein galera? Não se esqueça. Galera, então voltando ao nosso tópico sobre o crescimento do Jiu-Jitsu feminino no Brasil e no mundo. A gente não pode esquecer da primeira faixa preta, Ivone Magalhães Duarte. Alguém conhece? Não, né? Então dá uma pesquisada aí galera. Foi a primeira mulher faixa preta do nosso cenário aí. Ela alavancou todo esse processo aí, divulgou o Jiu-Jitsu feminino e hoje nós temos aí grandes atletas de ponta. É, fica até difícil a gente citar nomes, tá? Tipo assim, lembrando os tempos que eu comecei no Jiu-Jitsu, realmente o cenário feminino era muito pequeno. Então hoje a gente vê, na minha época quando eu comecei, por exemplo, a gente não via, via pouquíssimas mulheres até no ginásio, torcendo para os parentes, amigos, namorados, esposas, enfim. Hoje não. Hoje você vê mulheres gritando, no tatame, treinando, treinando no tatame, competindo. Então o cenário aumentou muito. Então é galera, eu acredito que só tem a melhorar e a gente pode expandir cada vez mais. Treinando hoje comigo, nós temos, eu tenho seis meninas. Já treinando comigo atualmente tem seis meninas. E na semana que vem, ou no próximo vídeo agora, a gente já vai fazer o vídeo com a Glenda. Vamos deixar aqui que já vem claro. E ela vai até divulgar e mostrar algumas posições. Galera, eu tenho um recado de uma faixa preta sinistra. Fala galera, meu nome é Cláudio Odoval. Eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu. Estou aqui para dar um recado do meu amigo alemão para vocês. Galera de Porto Velho, que já treina o Jiu-Jitsu, que está pensando em começar. As portas da academia dele estão abertas. Então se você tiver afim de fazer um treininho, aprender bastante, dá uma passada lá. E depois deixe seu like aí. Eu agradeço já desde já o de coração aí, quem está curtindo, quem está comentando. E fiquem ligados galera, vem mais coisas por aí. E aí 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 Tchau.